E a primeira chuva de meteoros de 2022 foi um grande sucesso nos céus do Brasil. Somente em Santa Catarina, cerca de 300 fragmentos puderam ser vistos. Dá só uma olhada. A primeira grande chuva de meteoros de 2022 no Brasil foi de tirar o fôlego. Somente no estado de Santa Catarina, cerca de 300 fragmentos espaciais sobrevoaram o céu na semana passada. São Paulo e Paraná também tiveram registros dos objetos espaciais. Conhecida como Eta Aquaridas, essa chuva de meteoros ocorre quando a Terra atravessa a parte mais densa da trilha de detritos deixada pelo cometa Halley. Cada pequeno fragmento deixado pelo cometa que atravessa a nossa atmosfera em alta velocidade gera um meteoro, um fenômeno luminoso popularmente conhecido como estrela cadente. Durante uma chuva de meteoros, vários fragmentos da mesma trilha atingem a atmosfera. No caso da Eta Aquaridas, a atividade se iniciou no dia 21 de abril e vai até 12 de maio. Mas o momento de maior intensidade da chuva ocorreu na noite entre 5 e 6, quando costuma apresentar mais de 40 meteoros por hora em condições ideais. Esse evento não é o único que ocorre anualmente com meteoros associados ao cometa Halley. Além dele, a Orionidas, que acontece no mês de outubro, também é gerada pelos detritos do mesmo cometa, mas não é tão intensa quanto a Eta Aquaridas. As cientistas que estavam a bordo de uma missão no Oceano Pacífico descobriram uma estrutura parecida com uma estrada no fundo do mar. Vejam só que curioso. Seria isso uma estrada para a Atlântida? Bom, por enquanto ainda não dá para saber. Mas membros da tripulação a bordo do navio de exploração Nautilus encontraram uma estrutura de tijolos no solo do Oceano Pacífico. No vídeo, um dos pesquisadores descreve o recurso subaquático como um leito de lago seco. Nas imagens divulgadas, a estrutura se parece, e muito, com uma estrada de tijolos amarelos. Alguns teóricos da conspiração podem dizer que ela é o caminho para a mítica cidade de Atlântida. No entanto, a realidade é menos interessante que a fantasia, já que a descoberta é um exemplo de uma antiga geologia vulcânica ativa. O vídeo mostra a tripulação coletando amostras de rochas e comentando sobre a vida marinha nas proximidades. Os cientistas marinhos se demonstraram muito empolgados com as novas descobertas. Mas vale lembrar que existem muitas coisas que não conhecemos sobre o oceano. E sobram motivos para preocupação. Recifes de coral estão branqueando e morrendo. E muitos animais aquáticos estão vivendo em terrenos baldios de plástico. Fazendo com que os cientistas acreditem que uma potencial extinção em massa está a caminho.